A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O calçadão da beira da praia do centro continua sem receber reparos. A justificativa, segundo o atual prefeito Silvio Rafael, se deve à demora no processo de licitação. Mas, nos próximos dias, um projeto de caráter emergencial poderá fazer com que a obra saia do papel. A erosão causada por uma forte cheia da Lagoa dos Patos e por consecutivos dias de chuva no ano passado destruiu e alagou diversos locais da costa da Lagoa em Tapes. Boa parte dos pontos já passaram por obras de reconstrução, mas o calçadão da praia do centro, como é conhecido popularmente, ficou para trás. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto